Não sou eu Tem o rei do firmamento, tem o controle do tempo Tô à direção, alguém pedindo ao mar Daqui você não vai passar Sou eu quem manda o céu, derramar-te no mar Mando de luz e a terra invulgar Pois tem em minha ação, sou o poder Sou eu Quem abre porta, fecha a porta, abre prova, fecha a prova Põe a prova, tira a prova e faço ressuscitar Eu conto igual e vem todo lado Sou eu que me amando e corto o braço Para o meu comunhão Eu entro na folga e o povo não me queima O caminho sobre as águas, da cor e terra acesa A calma, a tempestade e o forte coração Com o vento de bovinas e por alheias e ao chão Com o apenado sou, abri o mar ao meio Faço voltar o tempo, sou Deus e tudo deixo Não tem tudo, é só querer pra vencer Eu adiro, não tem tudo, é só querer Eu ando e desmano, eu passo e desfaço Eu ando e desmano, eu e desmano, eu e desmano, eu e desmano Faz a minha honra e desmano, eu e desmano Eu sou, eu sou a minha honra Eu sou, eu sou o Deus do smell Eu sou, eu sou o Deus do céu Eu sou, eu détrio Eu sou, eu lembro Eu sou da causa imp obsessivos Eu sou o que estou E desmano, eu e desmano Com o venturo do todo Desalgo lubiado Com o ar que eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dor Eu mando e desvado Eu faço e desvado Se for do reino em cena Quebro o ar e corto o ar E buscamos o corpo Sou Deus de livramento Atravo o coração inteiro Estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E vou te trabalhando Arrindo portas Fechando copas Estou descendo Hoje não é uma vitória Nada que eu faço Hora que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal disfarço Podes contar comigo E creio que eu te digo Sou Deus de livramento Sou fiel O poder abrigo A tua vida Eu sou A tua vida Eu sou Eu sou O teu mundo Eu sou O teu mundo Eu sou Eu vim pra mim Eu sou A causa impossível Eu sou o que sou Estava e resumente Também tiro no todo Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Ele vai E me maus Se for precisa Eu entro Nessa guerra E provo que você É em todo Se for precisa Eu entro Nessa guerra E provo que você Deus é maravilhoso, amém irmãos? Ele é o que é, a gente depende de Deus, mas Ele de nada depende de nós, glória a Jesus, o poder dele opera, prodígios, milagres e maravilhas, eu tenho certeza, que todos aqui que estão, são milagres de Deus, venham milagres de Deus na terra, são milagres de Deus, e através da minha e da sua vida, as pessoas lá fora podem ver, que existe um Deus, que faz milagres, um Deus que opera milagres, amém? Glória a Jesus, eu quero estar convidando, o nosso amigo, cantor, nosso irmão abençoado, com oportunidade, amém? Glória a Jesus, amém? Saúde da igreja, a palma paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Por isso, e vamos aqui para adorar o Senhor, e está se encontrando a Jesus dele, agora o Senhor está adorando, Ele está aqui neste lugar, e tem o som de oração, e tem o som de oração aqui neste lugar, e tem a certeza que o milagre vai acontecer, Porque Ele está com o oração, e tem o som de oração, e tem o som de oração, e tem o som de oração, O que dá, não sofrer nem o mundo Nós vamos somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as Suas mãos É a hora de vencer Em meu nome Simplesmente o nome Tá chorando o nome Precisando o nome Tá sofrendo o nome Não importa o nome Se eu não for em mais um ser Deus vai na frente abri Campeão quebrando as correntes Tirando os Espíritos Ordem na luz da luz Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais destinar Ele trabalha com a filha Tentopia, lutar, cria, contigo de doidoria E na sua salvação É o mesmo de amor E começa a cantar Ótimo, 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 ótimo Quando ele fica nesse péssimo É porque está trabalhando Não se resta em esperança Basta somente esperar O que Deus vai, ele vai fazer Quando ele estreja as suas mãos É a hora de conhecer Ele não morre Simplesmente não morre Nas sonhas que os homens da terra Simplesmente não morre Nas sonhas que os homens da terra Não importa a mãe Sua nação é o mais de Deus O que Deus vai, ele vai ser O que Deus vai, ele vai ser Mesmo que a frente abri o caminho É para o meu nosso amê Tirando os espíritos A vida nas mãos Pra continuar Ele abre as formas Para o meu Deus deixar Ele trabalha com a primeira E a praia continua De nós, de nós, de dia E nas suas mãos Sua beleza verbal Não vence a mudar Como é o amor Como é o amor Alô Alô Tua Como é o amor Como é o amor Como é o amor Com o formato Como é o amor Esperar o amor Quero te dar A tua senhora Porque só Eu não entendo Deus Eu conheci a Deus Só me ouvi Mas eu não sei o que eu confio no Senhor E acerta o dia Porque concorreu algo Desperado com a vida dele Ele perdeu Seus bens Perdeu seus filhos Perdeu sua casa E até tua saúde Mas ele é assim Jovem Se gostou As nossas rejes Rapou a cabeça Não só sua cabeça Só voz do povo E adorou o Senhor Que do resto da noite Ele perdeu Nas circunstâncias Ele perdeu Nas circunstâncias Adorou o Senhor Porque o nosso Deus é de trabalho Com você E perguntei Que temos causas impossíveis Quando eu ando a nós Me perguntou o Senhor Por que aconteceu comigo Não é pra acontecer Senhor Eu vou desistir de tudo Eu vou desistir Do sonho dos planos Mas o Senhor Senhor São maiores Que os meus Que os meus Eu vou desistir de tudo 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 Mas Deus está tu Não vem Você só quis um presente Mas o mundo não pertence ao Senhor Ele está tu Jovem Amém. Amém.